E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lô. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a nova skin e outros itens que chegaram aqui na loja de itens do Fortnite, juntamente com a Turnê da Fenda. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e deixa o seu like, que é super importante aqui pro canal, hein? E o que vocês acabaram de assistir foi a teaser da Turnê da Fenda, juntamente com a Ariana Grande, que é essa skin tão esperada que chegou aqui na loja. E logo de cara na loja de itens nós temos aqui o pacotão da Ariana Grande saindo a 2.800 V-Bucks. Como vocês podem ver ali, tava indicando que custava 4.500 V-Bucks, gente. Então bora dar uma conferida no que vem nesse pacotão. Traje série ícones Ariana Grande. Mesmo no meio da batalha, o penteado dela continua impecável. Parte do conjunto Ariana Grande no jogo desde o capítulo 2, temporada 7. Vamos dar uma conferida aqui nos estilos dela. Esse é o primeiro estilo, que é o padrão Ariana Grande. Muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. E esse é o estilo deusa da fenda, que eu achei que ficou fantástico, maravilhoso. Ferramenta de coleta esmagadora Seven Rings. Chame seus amigos e comece a esmagar. Esse é o estilo padrão. Muito legal. E esse é o estilo esmagadora preciosa. Acessório para as costas. Pig's Mouse. Uma porquinha com um grande coração. Olha que fofura, gente. Ele fica se mexendo. Ai, muito lindo. E nós temos também a asa delta Estilhasa Sweetener. Voe e entre no ritmo. Olha que lindo, gente. Me lembra até um pouquinho da Algóis. Muito bonito mesmo. E por último, nós temos o gesto Llamacórnio Flutuante. Pegue carona e espalhe as cores do arco-íris. Muito legal esse gesto. Lembrando que vocês também podem estar adquirindo somente a skin com o Pig's Mouse. Ou somente a esmagadora Seven Rings. Estilhasa Sweetener. E o Llamacórnio Flutuante. Tudo isso separadamente. O pacote da Ariana Grande, juntamente com o Pig's Mouse, está saindo a 2.000 V-Bucks. Somente a ferramenta de coleta vai estar saindo a 800 V-Bucks. A asa delta, 1.200 V-Bucks. E o Llamacórnio Flutuante, a 500 V-Bucks. Gente, pra mim esse pacotão da Ariana Grande ficou fantástico. Eu gostei bastante mesmo. Já deixa aí nos comentários o que você achou dessa skin e dos itens dela. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like. Ou partilha muito esse vídeo com a galera. Me siga nas redes sociais. E não se esqueça de estar ativando o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades, ok? Um beijo e bom jogo, galera. Um beijo e bom jogo, galera.